Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui tem conteúdo sobre cartas, espiritualidade e vamos falar hoje sobre fim de mundo. Estou falando mais uma vez aqui em setembro de 2019, haverá arrebatamentos, final dos tempos, mas uma teoria apocalíptica que nós precisamos ter cuidado, porque primeiro foi a data limite de Chico Xavier, dia 20 de julho, que seria uma mudança, uma mudança planetária, mas que nós entendemos que é uma mudança para melhor. E agora mais uma vez uma teoria que em setembro haverá o fim dos tempos, que as pessoas procurem, estoquem alimentos, então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação para não entrar nessa energia de vibração do medo. É isso mesmo, quando a gente fala de quinta dimensão, a quinta dimensão que nós estamos avançando na consciência, não existe esse espaço total para o medo, por isso que a gente tem que ter cuidado para não ficar vibrando só em terceira dimensão, onde a gente vibra o tempo todo em doenças, negatividades, catástrofes, energias negativas, precisamos desde já neutralizar todos esses sentimentos aí, oriundos do medo, esse medo aí que faz com que inclusive seres negativos da não-luz, eles possam se alimentar. Existem alguns seres que se alimentam desse sentimento de medo do inconsciente coletivo, e é nesse ponto que a gente precisa vibrar o que? Na coragem, nos pensamentos positivos, nas ações afirmativas, para que nada disso possa instaurar um pânico coletivo, porque essa é a intenção de alguns seres aí que infelizmente, né, eles precisam se alimentar ainda dessa energia, mas estamos já entrando na regeneração e após esse momento aí de regeneração, alguns anos, é claro, a mais, o mundo, o planeta Terra vai passar por um avanço, e seres aí que não precisam mais ficar aqui nesse plano, eles vão ser convidados a se retirar para clônias, para tratamentos, para escolas aí, para fazer a sua expansão também da consciência, esse despertar que a gente tanto fala, as pessoas despertas já compreenderam que não podemos lembrar desse medo, mas eu falo do medo de forma, assim, geral, não é aquele medo de cautela, não, né, porque nós seres humanos temos aquele, que é cérebro reptiliano, que temos aquele medo, assim, de situações de perigo, mas eu falo desse medo exagerado, medo de tudo, de todos, medo de crise, medo da morte, esse medo aí que vibra na terceira dimensão e que a gente precisa avançar e passar para uma consciência de quinta dimensão, onde a gente vibra no sucesso, na prosperidade, na abundância, faz as afirmações positivas, as afirmações negativas, vocês precisam retirar da mente as crenças limitantes, então já está na hora de vocês criarem seus mecanismos de defesa, peguem os papéis de anotações, como eu falo, já que algumas pessoas acham que o mundo vai acabar em setembro, que tal, vamos fazer um teste, até setembro, faça mudança na sua vida que você precisa fazer, por exemplo, peça perdão a quem você acha que precisa pedir perdão, dá aí um abraço aí em quem você acha que deve dar o abraço, ligue para as pessoas que você nunca mais deu atenção, então vamos começar a ter um comportamento como se hoje fosse o último dia, e não em setembro, né, você quando dorme, nós vamos dormir, nós entramos numa quarta dimensão de consciência, e não sabemos se voltamos, então cada dia que a gente acorda é um novo dia, mas vamos aproveitar, viva, como se fosse o último dia, e faça aquilo que você precisa fazer, faz esse teste aí, faz 21 dias, em 21 dias faça a mudança que você quer na sua vida, com as afirmações positivas, como eu digo, sempre colocando a palavra, eu sou na frente, eu sou prosperidade, eu sou caminhos abertos, eu sou paz, eu sou saúde, escreve 21 vezes, durante 21 dias, e repete essas afirmações positivas para você manifestar na sua vida essa prosperidade, essa saúde, esse amor, tudo que você quer, e vamos aproveitar esse momento, essa reflexão aí, de que o mundo vai continuar, a nossa consciência vai continuar, seja aqui, seja em outro lugar, mas devemos ter cuidado com essas teorias apocalípticas, aí mais uma delas, não é? Porque o dia 20 de julho passou e onde estava o fim do mundo, não é? Era apenas uma mudança de consciência, essa mudança está expandindo cada vez mais, as coisas negativas estão vindo à tona, as máscaras estão caindo, aproveita aí e faz o pedido para a Palazatena, que é o complemento divino aí do nosso mestre Larion, do Quinto Raio, Chama Verde, e pede aí a verdade que se instaure na sua vida, e Mestres Ascensionados estão aí também para cuidar de nossas virtudes, aproveita aí, faz aí as conexões com os raios que eu tenho nos vídeos anteriores, e até o nosso próximo vídeo.